Central de atendimento, crianças invisíveis em que possam ajudar, bom dia. Toda vez que você vai na casa da vovó, ficam te forçando a dar beijinho na vovó porque ela fica chateada com você se você não dá. Não, não é você que tem que mudar, meu amor. Na verdade, você tem toda a razão, você tem todo o direito do mundo de ficar inibido quando você chega, quando você, sei lá, independente de você chegar ou não, se você também, às vezes, não tem uma intimidade com essa pessoa, ou simplesmente se você não é do toque, sabe? Não é toda criança que é assim, de ficar beijando, tocando. Quem tem que trabalhar essa questão é esse adulto que tá frustrado porque, às vezes, ele tá carente, porque, às vezes, ele tem uma expectativa falsa, porque, às vezes, ele não entende a natureza da criança, às vezes, ele entende aquilo como rejeição e, na verdade, não tem nada a ver com isso. É você, no seu momento, conectado com o teu corpo. Você tem todo o direito de reivindicar que respeitem o teu corpo. Ninguém tem o direito de te chamar de chato, de chata. Esquece, não é com você, é com eles, tá? Eu sei, eu sei, às vezes vão te forçar, né, meu amor, eu sei. É complicado, por isso que a gente criou essa central. Eu sinto muito, tá bom, meu amor? Tem mais alguma coisa que eu possa fazer por você?